e pamonhas 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 de piracicaba olá galera aqui é o velhinho e bem-vindos a mais um vídeo na verdade meu segundo né e como vocês podem perceber nós estamos nós não eu tô sozinho cadê monarque 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 o cara me abandonou eu estou sozinho no meu mundo é justamente naquela parte da do mundo que eu sair com o monarque naquele portal esquisito lá que aconteceu o seguinte vou voltar lá eu vou mostrar pra vocês o seguinte a e outra coisa que eu queria esclarecer pessoal foi o áudio meu áudio do vídeo passado do meu primeiro vídeo é sempre assim né meu sempre vai começar sempre que ser novato se comete alguma besteira e a besteira que eu cometi lá foi o seguinte eu comprei uma webcam para usar mais tarde mais tarde não lá para frente né em lives essas coisas e o no que eu confio no que eu instalei o computador considerou o microfone dela como o microfone principal acontece que o microfone dela é longe então dá aquele som de eco parecer que eu tava dando uma lata né e ficou ruim eu concordo com vocês ficou bem ruim e eu já configurei agora vocês devem tá ouvindo uma qualidade de áudio melhor do que aquele tanto é que foi vocês podem até ver aquele gravação que eu fiz com o monarque do erétic que tava tava legal o áudio tava legal então eu peço desculpas não vai acontecer de novo se acontecer de novo eu vou ficar de castigo bom voltei aqui para esse portal esquisito aqui e vamos fazer o seguinte eu sei que eu deixei essa trilha aqui justamente por causa disso que tem outro portal mais para frente e eu espero sair pelo menos no em um dos meus respawns que tem em casa que tem coisas bacanas geladeira frigobar etc enfim nós estávamos comentando está comentando não vocês estavam comentando aliás muito obrigado viu pessoal pela força pelos favoritos pelos joinhas pelas inscrições eu fiquei assim bem entusiasmado viu com o nível de inscrição que eu tive logo com o primeiro vídeo tudo bem que eu tenho que agradecer muito ao meu filho monarque porque sem ele não ia seria possível ter chegado a esses números né olha aqui ó ó lá então eu gostaria de agradecer a todos né é por se inscrever no canal e espero trazer coisas bacanas espero trazer entretenimento para vocês e aí é o que eu falo da importância do dos comentários comentários do canal é por intermédio dos comentários que a gente sabe o que vocês querem o que vocês estão sentindo do canal e o que vocês precisam ou querem ver aqui no velhinho play eu sou novato aqui no youtube e tenho muito que aprender aprender a eu já sei onde eu saí eu vou mostrar para vocês tem muito que aprender vou só comer uma coisinha aqui porque eu estou com fome tem uma melancia que vou traçar essa melancia então é vou trazer para vocês gameplays vou trazer battlefield vou trazer sabe um gameplay que eu tô pensando em trazer galera aí eu peço que vocês põem nos comentários se vale a pena trazer do CS do counter-strike porque eu curto para caramba counter-strike né e parece que vai sair uma versão nova boa do counter-strike e eu acho que vale a pena trazer aqui no canal se vocês também acham eu trago eu vi muita gente falando também a velhinho pô traz aí os jogos antigos posso trazer também então vamos fazer o seguinte pessoal deixa aí nos comentários desse vídeo o que vocês pretendem que vocês gostariam que o velhinho trouxesse em termos de gameplay né porque esse canal dos comentários é o melhor que tem eu leio comentário tá infelizmente não tenho muito tempo tempo para responder porque como disse o o monarque eu trabalho o dia inteiro então sobra a noite para fazer os gameplays e ler os comentários e então não sobra muito tempo né olha onde eu saí eu saí atrás daquele salãozão do meu respawn vamos voltar para lá então vamos voltar para o respawn né é aqui eu não vou eu não vou conseguir lá sair lugar nenhum vou ter que ir rapidinho aqui para ver se os capos dos desses e olha lá não eles ficam de turma meu te esperando e pior que eu não sei se vocês sentiram isso pode ser impressão minha mas eles estão mais ué cadê minha casa o cara minha casa ficou um oceano que 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 é isso velho que que aconteceu com o meu mundo roubaram o meu mundo meu deus roubaram o meu mundo ué que aconteceu aqui caramba será que perdeu mas isso não era para acontecer isso galera eu não sei o que aconteceu aqui eu já volto já eu vou eu vou ver o que que aconteceu a gente já se fala e agora sim nossa eu tive que sair do servidor e entrar de novo não tá aqui ó opa eu perder minha casa assim meu eu tô pagando esses os carnês em dia meu vai hipotecar minha casa assim virou o oceano a minha casa que isso eu tenho muito a zelar por essa casa demorei muito tempo para fazer vamos ver se tá vamos por umas pedra para fazer aqui porque para fazer esse bloco aqui vocês sabem né tem que refinar a pedra e ainda usar a pedra refinada vamos ver se tem mais carvão aqui vou fazendo pedra é bom eu já não sei o que eu tava falando com vocês bom eu tava falando do da questão do canal do que vocês querem então é isso eu acho o seguinte tenho vontade de fazer muitos gameplays né vou vou trazer pelo menos uns três vídeos por semana é vou trazer battlefield minecraft com certeza mas eu gostaria que vocês colocassem nos comentários que tipos de jogos vocês querem que eu traga se jogos assim antigos da minha época de jovem faz um certo tempo ou se vocês querem dos jogos atuais mesmo eu vi um pessoal falando do daisy o daisy tá com um problema sério né que são os hackers os hackers e os cheaters né usando os cheaters ou seja tá injogável como diria o Vicente Matheus nosso saudoso presidente do Corinthians tá injogável o jogo você entra no jogo o cara fica invencível e você o cara voa outro vem com helicóptero dropa helicóptero já vi coisa de dropar comida agora dropa helicóptero eu tô pra ver né então por enquanto não vou trazer daisy não até eles arrumarem esse bug né gostei do jogo acho o jogo bacana mas acho daisy bacana para multiplayer para você sozinho jogar eu achei que é um jogo meio que meio lento né eu venho acompanhando os gameplays do monarque que veio acompanhando os gameplays do monarque com venam com leon quando você tá em turma eu acho mais legal porque você vai trocando ideia o mapa é muito grande né é muita coisa para você fazer e então eu senti assim que o daisy é legal é um jogo legal vai sair o mod definitivo dele mas por enquanto com toda essa quantidade de hacker na comunidade do daisy aí fica difícil é bom galera eu vou fazer o seguinte deixa eu ver se eu tenho um carrinho aqui pode de novo não tenho carrinho porque eu perdi lá eu vou pegar um pouco mais de ferro e fazer um carrinho e voltar para aquele respawn que eu fui com monarque tá bom eu vou fazer isso e já volto bom galera eu já estou com o carrinho tá aqui ó o carrinho tá aqui fiz produzir alguns blocos para continuar as construções os tijolinhos e pedra tem mais pedra assando aqui não tem deixa eu pôr e bom vamos voltar então lá para aquele para aquela minha casa lá para vocês verem alguns detalhes que com o vídeo primeiro vídeo não deu para mostrar né e aí eu a gente vê lá depois a gente vê se parte para outra casa porque eu pus assim pois uma meta né vou até onde se der com esse trilho aí com essa ponte não posso nem considerar uma ponte né é é um caminho é um trilho né e eu não me preocupei assim com a questão estética da ponte né eu só me preocupei em ir longe e tá longe viu se você pega aquelas coordenadas xyz o z tá no oito mil e duzentos oito mil e trezentos quase bom vamos lá vamos embora do carrinho o caramba vem cá caramba velho agora vai opa aí ó então eu deixei assim nesse espaçamento já é o suficiente para uma aí dando gás na outra só espero não encontrar nenhum creeper no caminho que se tem uma coisa que eu detesto é o creeper no meu trilho já tive que refazer esse trilho várias vezes por causa desses creeper e a gente vai aproveitando vai vendo a vista né ué esse minecraft novo tá meio bugado olha só aquilo ali ó e aquela hora que eu perdi o meu minha minha casa eu fiquei com medo de não conseguir recuperar não viu ficou tudo azul cara aí é como se eu tivesse caído naquele abismo do aonde que tem aquele abismo mesmo no quando você vai pegar o Ender Dragon que tem um abismo você sabe que eu nunca fui até o Ender Dragon vocês acham que vale a pena eu acho difícil ir lá viu quando eu vejo essas coisas essas missões difíceis eu falo meu realmente o monarca tem paciência porque é complicado meu é difícil você ir na raça para o Ender Dragon né você tem que fazer o Ender Pearl tem que fazer um monte de coisa fazer as poções eu tiro o chapéu para quem foi viu bom estamos indo eu tô indo para a primeira primeira casa que eu fiz assim numa certa distância porque o que que acontece como eu tô no modo survivor todos os recursos tem que ser minerados e esse trilhozinho aqui que vai ouro vai pedra vermelha é uma dificuldade depois de um certo tempo principalmente onde já tá o trilho agora atualmente lá na casa do chapéu então eu tive que ir fazendo várias paradas e uma das paradas é que tem bastante coisa inclusive tem bastante baú que vocês viram como anarque essa é a primeira essa primeira aqui vamos chegar lá e eu vou mostrar para vocês vamos até nesse mapa vamos ver se a gente consegue chegar na outra né nesse a gente vai vendo a paisagem a neve caindo sobre as árvores a areia do jeito que ela sempre foi e agora esse negócio aqui será que é da minha placa de vídeo essa sabe essa coisa que vai construindo aos pouquinhos antigamente não tava assim não na versão anterior do do coisa não tava assim não bom bom estamos chegando já vou pular fora aqui tem uns carrinhos sobrando lá bom para aí deixa eu tirar esse carrinho da área só espero que ele não caia lá embaixo vem cá não aí pronto bom vamos lá vou mostrar para vocês vocês já viram no primeiro canal no primeiro vídeo né vou voltar vou voltar aqui acho que a gente não ficou muito tempo lá o monarca já quis ir para o inferno falei vai para o inferno então meu vamos voltar aqui aqui eu fiz uma pequena passarela ué essa flecha tava aqui bom vamos ver que que eu tenho aqui olha obsidians carvão eu tô precisando de carvão vou colocar os carvão aqui carrinho vou deixar esse carrinho aqui não vou levar pô tô na dúvida o que que eu tô precisando pedra não vou usar deixa eu ver o que que eu tenho aqui ó olha quanta pedra vou refinar essa pedra é já vou refinar porque eu vou precisar na construção põe essa aqui para assar ué por que que não tá assando ah porque isso que é cascalho né velhinho pô você tá ficando cego né velhinho ó pelo amor de deus meu pelo amor de deus mas que mas que vem cá vem cá pedregulho vamos pôr mais pedregulho aqui também vou ficar assando pedregulho tem gente que faz pizza e eu fico assando pedregulho velh velho vem cá velho pedregulho vá deixa eu ver por aqui maravilha pessoal deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa para me proteger aqui caramba quanto item meu olha aqui eu já tenho mais tijolinho de pedra aqui só que eu queria uma espada não tem espada de ferro não tem não tem cara eu não tenho uma espada meu e pior que eu não tenho ferro aqui tinha ferro ó já sei quem não tem ferro caça com diamante velhinho ó vá lá vá lá ó pá pá vou pegar duas espadas de diamante saindo para agora hein faça seu pedido e vou fazer uma picareta também picareta de diamante que isso aqui ajuda pra caramba vou fazer duas vai já que eu tenho diamante pra caramba que não sabia que eu tinha tudo isso aqui de diamante vou deixar aqui o resto do diamante porque diamante é uma coisa meio que escassa né bom vamos encarar ah deixa eu comer alguma coisa para ficar repleto bom vamos lá vamos para a próxima vamos para a próxima próxima próximo respawn ai ai é uma casa não é uma casa diferente na verdade todas as casas são diferentes eu não fiz uma casa igual a outra tem umas que são maiores tem umas que são menores mas essa aqui é um pouco diferente essa que eu vou mostrar agora é diferente não sei se ela é muito perto tá gente vocês me desculpam se estiver ficando muito porra eu nunca acerto na primeira isso aqui vai aí agora agora vai agora é por conta dos trilhos magnéticos aqui bom adeus casinha agora vou para a próxima para casa de campo essa aqui é a casa de praia olha lá o zumbizão putz esse zumbi nossa quanto carrinho meu quanto carrinho pera ai deixa eu descer desse carrinho é bem que o monaco falou meu vou largando os carrinhos no meio do caminho pegar esse carrinho quebrar todos esses carrinhos e pegar porque isso aqui faz falta nossa nossa quanto quanto falta faz esse carrinho ah esse eu perdi olha não sendo creeper que apareça no caminho tá tudo bem bom então vamos viajando né vamos viajando aqui vou mostrar para vocês deixa eu pegar o pô arco e flecha mais jogo né porque se ele tiver na frente eu já dou uma flechada é se bem que eu não tenho muita flecha bom vamos lá ó vai ter uma estaçãozinha aí na frente essa não conta tá bom é não conta como casa que é essa aqui ó é isso aí não conta não isso aí foi eu fiz no desespero porque tava sendo muito atacado e eu montei essa plataforma aqui coloquei eu coloquei eu coloquei eu coloquei alguma fornalha alguma coisa aqui tem alguma infraestrutura aí bom vamos lá vamos continuar pô mais carrinho meu bem que o monaco que falou né meu quantidade de carrinho que tá só pô eu tô perdendo os carrinho velho não dá dó quando eu perco são 5 de ferro para cada carrinho desse que eu perco quase eu caio agora vamos lá tá chegando tá chegando mais carrinho cara pô o metrô tinha que me contratar de quanto tanto carrinho que eu tenho aqui vamos quebrar esse carrinho pegar ele quebrar esse aqui pegar boa esse eu não perdi vamos lá carrinho vai vamos embora vamos viajar nesse trenzinho aqui bom então aqui pô problema que tá ficando noite meu isso que é o meu medo cara vai ficando noite os bichos vão aparecendo aí que começa a dor de cabeça pô que susto que eu levei então vamos lá vamos lá vamos lá falta pouco falta pouquíssimo na verdade eu acho que no próximo na próxima montanha já é a casa tem umas três casas pela frente vamos ver essa aqui vai não é a próxima montanha mas então é a próxima meu esse trilho deu trabalho viu galera esse trilho aqui deu trabalho viu galera putz mais um carrinho não quase que eu caí cara era para sair do trilho meu e o que eu meu que susto tomara que eu consiga voltar aqui pô meu que mancada carrinho vem cá vai lá eu tô indo para o lado certo? tô né ai olha lá o esqueleto ó velhinho meu que pontaria em movimento peguei aquela aranha hein pô agora fiquei com medo meu será que já é aqui? eu acho que não fica ai fica ai esqueleto não vem para cá não hein não eu vi um creeper eu acho que eu vi um gatinho opa eu acho que eu vi um creeper ah é aqui é aqui caramba pô nunca vi zumbi sair de dentro da terra meu que que é isso cara? zumbi mágico agora? cadê a minha coisa? espadada de diamante gera é isso fio não 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 deixa eu chegar pelo menos na minha casa não 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 cadê cadê cadê? vem cá vem cá vem cá vem cá vão vai cadê 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 aqui Aqui, a próxima estação. Estação Casa do Velhinho. Eu preciso me proteger aqui. Fechou. Aí, galera, cheguei na próxima casa. É meio simples. Deixa eu ver se tem alguma... Meu, que baú cheio de coisa, cara. Bom, eu acho que por hoje está bom, né? Eu vou dar uma dormida aqui para ver se eu levanto de manhã. Mas, o que foi? Está dando esse seu sorriso aí, né? Esse seu sorriso de quem quer explodir. Está esperando eu sair, né, meu? Pode ficar aí, sentado e esperando. Bom, galera, obrigado por tudo. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelos joinhas e pelas inscrições que vocês fizeram. Muito obrigado pela força que vocês estão dando para o velhinho, viu? Eu estou muito animado. Vou continuar trazendo os vídeos. Pelo menos três vídeos por semana. Pode contar com o velhinho. No próximo vídeo de Minecraft, porque talvez não seja de Minecraft, mas no próximo vídeo de Minecraft, a gente vai continuar a nossa aventura. Eu vou mostrar a próxima casa. Aqui ainda vou mostrar por dentro para vocês o que eu fiz, né? Então, acompanhe o velhinho. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Obrigado pelos joinhas, pelos favoritos que vocês deram. E quem não é inscrito e gostou do ritmo do canal, se inscreva, porque assim você recebe as notificações de quando tiver um novo vídeo do velhinho. Então, para vocês, um muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Um bom dia para vocês. Fiquem em paz, fiquem bem. E um abraço do velhinho. Até mais. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!